e estamos agora na praia da feiticeira é o seguinte a gente parou o carro ali na rua tinha um monte de vaga na rua e o cara do estacionamento queria que a gente pagasse lá disse que era 20, mas fazia por 10 que era pra gente poder ter água doce lá um chuveirinho, né? pra banhar depois da praia mas olha isso vem água da cachoeira aqui, ó se quiser tirar o sal, você vai ali aí um outro queria alugar cadeira de praia pra gente porque falou que se quisesse ficar uma cadeirinha aqui no quiosque teria que eu consumir mas é isso mesmo ai 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 o que é isso mesmo? o que é isso mesmo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri